Olá meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje Viagens Pelo Sul está na Praia das Laranjeiras. Vamos conhecer, venham comigo! A Praia das Laranjeiras é uma praia localizada na cidade de Balneário Camburu, no estado de Santa Catarina. Ela fica a 6 quilômetros do centro de Balneário Camburu, sendo considerada a segunda principal praia do município. É uma praia de pequena extensão, com apenas 750 metros. É rodeada pela Mata Atlântica e banhada pelo oceano. Agora estamos andando pela rua lateral da Boulevard. Aqui você encontra várias lojas de roupas, artesanatos, tem variedades de produtos pra praia, pra lembranças, tem de todos os tipos e gostos. A praia possui uma excelente infraestrutura. Que delícia andar por aqui, principalmente pra mulherada, que gosta de ver coisas bonitas, interessantes. É muito gostoso. Amo olhar essas coisas maravilhosas. E é um lugar seguro, onde você, pai de família, mãe de família, pode andar com seus filhos, tranquilo aqui. A praia é uma praia deliciosa, pois não tem ondas. Ela é tipo uma piscina. Você vai se sentir mais seguro aqui, você vai aproveitar bem. Essa praia fica a cerca de 85 quilômetros de distância de Florianópolis, capital do estado. E fica uns 40 minutos, 45 minutos, de navegantes aonde tem um aeroporto internacional. Geralmente, você vai utilizar a BR-101 pra chegar em Balneário Camboriú, e depois vai pegar a rodovia Interpraias pra chegar até a Praia das Laranjeiras. A rodovia Interpraias, ela liga as principais praias de Balneário Camboriú, e possui 14 quilômetros de extensão. A partir dela, você encontrará diversas paradas agradáveis e atrativas, aonde você vai aproveitar pra fazer a sua selfie, sua filmagem, suas fotos. Vocês vão amar. A praia hoje está super lotada, e nem começou o verão ainda. Nós estamos em 16 de dezembro de 2021. Ah, mas aqui é tudo muito lindo, muito gostoso. Você vem curtir aqui a natureza, tomar o teu banho de mar, com segurança. Muito gostoso mesmo, que local especial. Aqui no final da praia, tem esse pier, aonde atracam os barcos piratas. Assim, os turistas podem descer e aproveitar o dia. Que localzinho gostoso também, eu não conhecia esse local onde tem essas pedras. A natureza aqui é exuberante. Aqui você pode tirar a sua selfie e fazer várias filmagens e belas fotos. Olha só, que mar gostoso. Tá tranquilo, parece uma piscina, como eu disse antes. Aqui ficam os barcos, os caiaques, o jet ski, as lanchas. Aqui é muito bom para práticas náuticas. Eu consegui pegar essa manobra com o jet ski. Nossa, mas é muito radical. E perigoso, é claro. Ainda bem que ele ficou um pouco longe dessas pessoas, senão não ia dar certo. Que paisagem linda, né? Com esse barco pirata ao fundo. Agora, vamos dar uma voltinha na Boulevard. Aqui você também encontra sorveterias, lanchonetes, petiscaria. É bem gostoso ficar por aqui. Aqui temos também ótimos restaurantes. Servem frutos do mar. E uma boa churrascaria não poderia faltar. Caminhando por aqui, você também vê locais para você fazer um lanche. Ou lojas de roupas, artesanatos. Você não vai se cansar de passear por aqui. É muito gostoso. A praia é pequena e belíssima enseada. Ela é rodeada por morros verdes, com areias brancas e o mar na cor esverdeada. A praia das Laranjeiras chama a atenção de todos os visitantes, devido à natureza que há em seu redor e por ter uma das estações do Parque Unipraias. Descer de bondinhos a partir desse ponto vai lhe proporcionar um dos melhores cenários que você encontrará em Balneário Camboriú. O seu bilhete é individual. É válido para ir de volta. Durante o tempo de funcionamento do parque. Que linda música! Já estamos chegando ao final do passeio de hoje. Se você não está inscrito no meu canal, vá lá, se inscreva. Dê o seu like, compartilhe com seus familiares, amigos e amigas. Assim você vai ajudar o meu canal a crescer. Muito obrigada!